Fala galera do canal, mais um vídeo pra vocês hoje E hoje a gente vai tá fazendo um cortezinho simples galera São só 6 cortes, a galera vira e mexe tá pedindo aí alguns cortes simples É mais uma folha do TD, no caso o papel dele ele fez com duas cores Mas eu vou tá fazendo o meu aqui com 3, tá? Papel muito maneiro, bom pra biquinho, lápis, brite, qualquer um desses modelos o papel fica perfeito galera Então se você gosta dos vídeos que eu faço aqui, dos tutoriais galera Já deixa aquele like aqui embaixo que você sabe que é vídeo de qualidade Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda o canal a crescer E cada vez mais eu vou tá trazendo um tutorial melhor que o outro rapaziada Então vamos lá, bora pro vídeo Em alguns vídeos galera, eu costumo não deixar medida por conter cortes em V, tá? Esse aqui é um deles Porém, eu vou, esses tipos de papéis eu vou tá fazendo de um jeito diferente agora Eu vou riscar aqui junto com vocês Eu vou tirar aqui os papéis que são do corte e recorte E vou deixar só a folha de molde E eu vou tá riscando junto com vocês esse papel Porque mesmo que não tenha a medida em si Pelo menos vocês veem como eu risquei E podem tá replicando isso aí Pra sair o máximo parecido possível Já é? Então vamos lá Dobra a folha de vocês ao meio Certo? Vocês vão pegar a régua de vocês aí Eu vou tá utilizando essa daqui hoje E vão colocar mais ou menos aqui no meio do papel Um corte inclinado galera Pra formar um corte em V no meio da pipa, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui Lembrando que tudo que eu riscar do lado de cá Vai sair igual do outro lado Então vocês riscam aí, ó Um cortezinho em V Então mais ou menos uma certa distância desse aqui Tentando deixar paralelo E fazem um outro risco Porém vocês vão parar aqui na metade, ó Beleza? Agora Vocês vão repetir a mesma coisa aqui do outro lado, galera Vão riscar aqui rapidinho Cortezinho em V O primeiro de baixo E o de cima Que parou aqui Nesse pedacinho aqui Vocês vão abrir a folha de vocês E vão ligar Essa ponta aqui A essa ponta aqui, galera Um corte retão aqui Ligou as duas pontas Agora Vocês vão estar dobrando a folha de vocês de novo Era só pra gente ter Esse risco reto aí, rapaziada Esses São os dois primeiros cortes A ordem que eu estou riscando aqui Vai ser a ordem que a gente vai estar fazendo os cortes, tá? Agora Vocês vão fazer uma linha reta Ligando essa linha aqui Direto aqui, ó Até aqui embaixo Vão dar aí Uma certa distância Deixa eu ver aqui Mais ou menos uns Oito centímetros aqui Da dobra do papel Pra dentro Deixa uns oito centímetros De distância aí Já é o suficiente Faz uma marcaçãozinha Faz uma marcaçãozinha aqui embaixo E faz essa linha aí Pra baixo, galera Tá feita aí A nossa linha Agora Agora Aqui na parte de cima Vocês vão Riscar ele pra lá Daqui Linha aqui Vocês vão Riscar ele pro lado Certo? Agora vocês vão dar a distância aqui De uma régua Vão colar a parte de trás da régua aqui Nessa linha aqui de baixo E vão fazer uma linhazinha aqui E outro Aqui desse outro lado Nessa linha aqui Vai fazer a mesma coisa Colar a parte de cada régua E riscar a linha aqui Do outro lado Certo? Vai ser o nosso corte Em V Pronto Agora é só repetir A mesma coisa aqui Do outro lado E tá pronto o nosso molde, galera Vocês entenderam Por que que eu não tenho medida Pra esses tipos de molde De corte em V, galera? Porque ele tem ângulo Eu teria que medir A distância aqui A distância Que ele pega Aqui da lateral E da parte de cima do papel A distância dessa linha O ângulo Que vai ficar o corte Daria muito trabalho É mais prático Você estarem copiando No olho aí E deixar o máximo possível Parecido Com o que eu risquei aqui É bem mais prático assim E é até bom Que vocês treinam aí Pra fazer os próprios cortes, galera Muitos cortes aí Que eu já fiz Foi assim Treinando outros Tentando fazer igual outros Que eu tinha visto E acabei fazendo Alguns cortes muito maneiros Baseados nesses outros Então tá aí, rapaziada Vamos lá Vamos começar os cortes aqui Tá arriscado já o nosso molde É um papel bem fácil Razoavelmente rápido De ser feito Não vai dar muito trabalho Pra vocês Então Vamos aos cortes Eu vou começar Eu vou começar Rapaziada Marcando esses dois cortes Aqui de cima Na horizontal Eu já marquei aqui Essas duas quininhas E as duas pontas De fora E essa aqui na do meio E as duas pontas De fora também Eu vou tirar o nosso molde aqui E eu já fiz o primeiro corte Galera Hoje Eu estou utilizando Três cores É duas folhas brancas Duas amarelo Fluorescente E duas pretas Eu já fiz Outros papéis Com essa combinação aqui Ficou muito show de bola Galera Então vamos lá Vamos passar aqui A primeira cor De cima pra baixo E vamos começar os cortes aí Antes, rapaziada Eu dei uma aproximada Na câmera, tá? A minha esposa me deu uma dica aí De estar aproximando um pouquinho Vamos ver se dessa vez Fica melhor Então eu conto com O feedback de vocês aí Comenta aí o que vocês acharam Se é melhor assim Mais próximo Ou um pouco mais longo Se vocês querem que eu tente Aproximar mais um pouquinho Porque o meu medo É acabar cortando muito aqui O espaço Onde eu faço os cortes do papel Não é uma câmera muito boa Mas está ajudando muito Em breve a gente está melhorando A qualidade da câmera aí Mas por enquanto Eu espero que essa aproximação Não atrapalhe vocês verem aí Os cortes do papel Conto com vocês Deixando nos comentários aí O que vocês estão achando Dessa aproximação nos vídeos Então vamos lá Vamos colar esses cortes aí O segundo corte Nós vamos passar aqui A primeira cor De cima pra baixo, rapaziada Eu costumo Sempre que tem dois cortes A segunda horizontal Fazer um aqui em cima E o outro na parte de baixo Mas como esse aqui Está pegando do meio Aqui do papel Para cima Eu estou levando em consideração Todos os dois Estão na parte de cima Tá, galera? Então Vai ficar assim aí O papel de vocês Vamos lá Vamos colar isso aí Vai para os próximos dois cortes Agora nós voltamos Com o nosso molde aqui Rapaziada E fazemos as marcações Desses dois aqui Do meu lado esquerdo E esses outros dois aqui Do meu lado direito Já marquei Todos eles Ah Agora eu tenho que Sempre reforçar Galera Para quem não Não aprendeu ainda Para não estar cortando O nosso molde É só você pegar a caneta E forçar bem Aqui, ó Nas quinas E nas pontas De cada corte Para você conseguir Marcar E sair na parte de baixo E volta aqui, ó A marcação Onde o corte vai pegar Sai na parte de baixo Do papel Assim você não precisa Estar rasgando O seu molde Você pode estar Reaproveitando ele Para fazer a mesma folha Outra vez Ou deixar guardado Para algum dia No futuro Aí você está Refazendo essa folha Então Eu já fiz aqui O nosso primeiro corte Aqui E eu vou passar A primeira cor De cima para baixo Rapaziada Vamos lá Vamos colar isso aí Segundo corte Dessa parte Aqui, galera Eu vou estar Passando aqui A primeira cor De cima para baixo E é isso, rapaziada Vamos finalizar Esse lado aqui Para a gente Ir para o lado de lá E é isso, rapaziada Primeiro corte Aqui do outro lado Galera A gente vai repetir O que fez Do lado de lá Vou passar a primeira cor De cima para baixo E já volto com vocês Aí No último corte Vamos lá Bora para os cortes Vamos para o último corte Rapaziada Passar aqui A primeira cor De cima Para baixo Galera Não é um papel difícil Tá Nem para arriscar E nem para colar ele Cortezinho simples Seis colagens só Vocês vão conseguir Fazer rapidinho Aí No meio desse Monte de taqueado Vazado Geométrico Eu vou estar sempre trazendo Um corte mais simples Aí para vocês O próximo da lista Agora Vai vir É o 3D Eu estou prometendo Já há um tempo Ele vai sair Essa semana ainda Então É só vocês estarem Acompanhando o canal Aí E depois do 3D Eu vou estar trazendo Vazado Mais um vazado Aí Para o canal E eu espero que vocês Estejam gostando E Fazendo bastante Desses vídeos Aí galera Então vamos lá Vamos finalizar Este papel Aqui E E Esse é o resultado final Rapaziada São 6 cortes 3 cores Diferentes Você também pode Estar fazendo Este papel Só com 2 Ou com mais cores Mas eu aconselho No máximo 3 Galera Fica um padrão Legal No máximo 3 cores Eu utilizei o fluorescente Dá uma pegada Bem legal No papel Dá um destaque Diferente Na folha E E Vocês também Podem estar Utilizando Cores comuns Não interfere Em nada Galera O importante É vocês estarem Acertando A medida Dos cortes Do jeitinho Que eu expliquei No começo Do vídeo Então rapaziada Aquele esquema Deixe seu like Se inscreve Aí embaixo Ative o sininho Para chegar Notificações A cada vídeo novo Que eu postar Aqui no canal E compartilhe Esse vídeo Galera Compartilhando Vocês estão me ajudando Muito Estão ajudando A divulgar Cada vez mais O canal Para a galera Aí Partilhe no Whatsapp Facebook Vocês vão me ajudar Demais Rapaziada Isso é tudo Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu